O mundo é uma bola E tudo bem-vindo E felicidade também tem desgraça Mas todos passam chorando ou sorrindo A vida é bela sabendo viver Eu ouvi dizer e vou insistindo Nos tempos de paz e nos tempos de guerra Que tudo que existe no espaço na terra De tudo, tudo o amor é o mais lindo E pensando nisso me lembro que um dia Quem mais me queria em seu coração Eu mandei embora e ela foi chorando Eu fiquei cantando sem compaixão Passou-se os tempos e que essa aventura Foi uma loucura, resolvi então Daqui minha vida só vivo penando Espero que ela me ouça cantando E volte depressa e me dê o perdão Sucesso e dinheiro meu anjo eu tenho Mas há tempo venho entendendo a verdade Não adianta ter tanto luxo e riqueza Nobreza só dá mais facilidade Por tudo que é santo ouça o meu chamado Eu fui tão errado com minha vaidade Volte meu amor, de novo eu te peço Troco minha fama, dinheiro e sucesso Por você que é minha felicidade Eu fui tão ruim, meu amor, de novo eu te peço